Parece que travou a imagem, está travando. Doutora Délia, iniciada a transmissão. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus e constatada a presença de quórum, declaro aberta a 24ª sessão ordinária, sexagésima, em formato telepresencial da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, dia 1º de julho, de 2021. Expediente à secretária para a leitura da sessão anterior. Aça da 23ª sessão ordinária, realizada em 23 de junho de 2021, quarta-feira, às 9h, 59ª em formato telepresencial. Presidida pela Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Délia Salles. Presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Carlos Thompson Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, a Conselheira Substituta, Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal à Excelentíssima, Conselheira Substituta, Marco Antônio de Moraes e Ivo Montenegro, e o representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Procurador Carlos Roberto de Galvão Barros. Registradas as presenças da secretária das sessões, consultoria jurídica, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados de trabalho da sessão, foi lida a ata da 22ª sessão ordinária de 2021, que, colocada em votação, foi aprovada a unanimidade. Ordem administrativa. A Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente, Maria Adélia Salles, comunicou o pedido de justiçação oral, no processo número 1685-2019, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, interposto pelo advogado Simval Salomão Alves de Medeiros, ou a BRN 5356. Após a leitura do relatório, será concedido 15 minutos. Ainda com a palavra, sugeriu que a ordem do dia seja alterada para que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes possa relatar primeiro o processo número 1685-2019. Ordem do dia. Após a leitura do relatório do processo número 1685-2019, a palavra foi concedida ao advogado Simval Salomão Alves de Medeiros para a sustentação oral, na íntegra em vila anexo 1. O Excelentíssimo Senhor Procurador Carlos Alberto Galvão Barros solicitou a palavra para fazer algumas colocações, na íntegra em vila anexo 2. A palavra foi concedida ao advogado Simval Salomão Alves de Medeiros para a defesa, na íntegra em vila anexo 3. O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior pediu vista ao processo número 1685-2019, ficando sua decisão sobre a estrada. No processo número 4.467-2010-TC, de relatoria da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente Maria Adélia Salles, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior acompanhou a relatora, divergindo apenas pelo envio ao Ministério Público Estadual após o trânsito em julgado. No processo número 5.815-2006, relatado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Tompso Costa Fernandes fez algumas ressalvas, mas acompanhou integramente o voto do relator, pronunciamento na íntegra em vila anexo 4. No processo número 4.809-2020, relatado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Tompso Costa Fernandes discordou em parte do relator, sugerindo o envio imediato ao Ministério Público e foi acompanhado pela Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Adélia Salles. A sessão foi encerrada às 10 horas e 46 minutos. É só, Senhora Presidente. ...proposição à ata. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, eu retiro de pauta o processo de número 71684-2011-TC e também já alerto que firmei suspeição no processo de relatoria do Conselheiro Carlos Tompso de número 2000-009-2020-TC. A palavra continua. Acutado. Se nenhum dos senhores conselheiros desejam fazer o da palavra, passo a ordem do dia e passarei a relatar os processos também distribuídos. É o processo de número... Processo de número 700-908-2012, Prefeitura Municipal de Itibau do Sul-RN, gestão fiscal do exercício de 2012, responsáveis. Edmilson Inácio da Silva e Valdenício José da Costa. Relatório. Trata-se de processo de análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Itibau do Sul-RN, referente ao exercício financeiro de 2012, sob responsabilidade do senhor Edmilson Inácio da Silva. Por meio da informação de número 889-2013, o Corpo Instrutivo da DAM sugeriu a aplicação de sanções ao gestor, por ter apontado como irregularidade. A. Ausência de publicação do RGF do primeiro e segundo semestre de 2012. B. Ausência de publicação do RREO do primeiro ao sexto semestre de 2012. E C. Não envio do comprovante de publicação do RGF do primeiro e segundo semestre de 2012. D. Não envio do comprovante de publicação do RREO do primeiro ao sexto semestre. E. Irregularidade no preenchimento do CI, anexo 41. E. F. Gastos com pessoal acima do limite legal. Citado. O senhor Edmilson Inácio da Silva, responsável pelo exercício de 2012, não apresentou manifestação. Por sua vez, o senhor Valdenício José da Costa, responsável pela apresentação de parte dos documentos da gestão de 2012, que vieram a se vencer em 2013, sexto semestre do RREO e segundo semestre do RGF, apresentou defesa. Conclusivamente, o Corpo Instrutivo, evento de número 2, entendeu pela irregularidade das contas com aplicação de multa para cada fato gerador específico. Em seguida, o Ministério Público de Contas, por seu procurador, Carlos Roberto Galvão Barros, evento de número 9, opinou pela irregularidade da matéria, bem como aplicação de multas ao responsável nos termos sugeridos pelo Corpo Técnico. É o relatório e passo ao voto. No início do meu voto, eu faço considerações sobre a competência deste Tribunal de Contas para apreciar e julgar as contas da digestão dos prefeitos municipais na linha da resolução de número 31, março de 2018, terceiro. Como a matéria é de amplo conhecimento desta Câmara, dispenso a leitura completa desta preliminar. Vale destacar apenas que nos termos do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 2º da resolução de número 31, março de 2018, está dispensada a emissão de parecer prévio específico para o julgamento pela Câmara Municipal, exclusivamente para os fins relativos à inelegibilidade nos processos em que o prefeito não atua como ordenador de despesa, como é o caso dos presentes autos, onde não se analisa propriamente as contas do Executivo, mas apenas a gestão fiscal do órgão de origem. Superada a questão preliminar, passo a análise do mérito. Também peço vênia para dispensar a leitura de parte da fundamentação do voto acerca das omissões e atraso na publicação do RGF e RREO, por igualmente se tratar de assunto recorrente nesta Câmara. É apenas conveniente ressaltar que as infrações levantadas são de natureza meramente objetivas e formal, configurantes mediante o simples inadimplemento dos prazos determinados, como já dito em diversos votos anteriores. Então, é desnecessário analisar os elementos subjetivos, pois são análises vinculadas da boa-fé ou má-fé do gestor. Eis que, presumivelmente, agiu ao menos com negligência em face dos preceitos legais que regem a matéria, importando no mínimo em ato com presunção relativa de culpa. Merece ressalvo apenas o fato de o órgão técnico da Dan sugerir multa pela ausência de remessa dos comprovantes de publicação do RGF e RREO. Ora, se constatada a ausência ou atraso na publicação, não haveria como ser encaminhado a esta curta os comprovantes das divulgações dos atos de modo tempestivo. A ausência ou atraso na publicação absorve a falta de envio do comprovante de publicação, sendo certo que aquelas superam esta engravidade. Diferente disso, ensejaria-me ouvir admitir o exílio. Portanto, o único caso de possibilidade de aplicação de multa pelo atraso na remessa dos comprovantes de publicação se dá quando esta, no caso, a divulgação ocorrer de forma tempestiva. Averigou também, no corpo instrutivo, a ausência de envio de informações ao CIA. Há, portanto, nítido descumprimento comportando a aplicação da penalidade prevista no artigo 28, inciso 1, a linha B, da resolução de número 022, barra 2011, TCRN. A constatação evidência o descumprimento do dever de prestar conta de forma tempestiva e escorreira, em conformidade com a forma e procedimento regulamentado por este tribunal de contas. Nestes modos, não havendo a alegação de fato capaz de constituir a infração ou afastar a culpabilidade do gestor, impõe-se a aplicação de penalidade de multa nos termos disciplinados na legislação da regência. Averigou também, no corpo instrutivo, que o índice atingido para despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal ultrapassou o limite legal de 54%, e mesmo tendo o responsável sendo notificado mediante o termo de alerta, o limite com despesa com o pessoal permaneceu acima do limite legal, fato que também seja a aplicação de penalidade em razão do descumprimento do artigo 5º da Lei Federal de número 10.028, barra 2000. Não obstante tal limitação, constatou-se, com base em informações extraídas do CIA, que a despesa com o pessoal do Poder Executivo alcançou os percentuais de 58,4% no primeiro semestre de 2012 e 56,36% no segundo semestre de 2012, limites superiores ao teto legal de 54%. Diante disso, reputo como devido à imposição de sanção, focada no artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º da Lei Federal de número 10.028, barra 2000, no valor equivalente a 30% dos vencimentos anuais do responsável. Conclusão do exposto, voto de forma preliminar pela declaração de ofício da competência deste tribunal para processar e julgar o presente caso relativo à prestação de conta do gestor municipal consoante e regramento presente na resolução de número 31, barro de 2018, terceiro, no mérito e acolhendo parcialmente a informação técnica e o parecer ministerial, desde divergindo por entender incabível a aplicação das multas sugeridas em fato da omissão, atraso no envio dos comprovantes de publicação do RGF e dos RREOS, cuja publicação foi omissa e intempestiva. Voto pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75, inciso 1º e 2º da Lei Complementar 464, barra 2012, com aplicação das seguintes multas. A, ao senhor Edmilson e Inácio da Silva, no valor de R$ 36.000,00, que equivale a 30% dos vencimentos anuais em razão da ausência da divulgação do RGF do primeiro semestre de 2002, no valor de R$ 5.000,00, em razão da ausência da divulgação do RREO do primeiro ao quinto semestre de 2002. 3º, no valor de R$ 1.064,00, pela sonegação de informações ao Sistema Integrado de Auditoria Informatizada, CI, e 4º, no valor de R$ 36.000,00, é que equivale a 30% dos vencimentos anuais do prefeito municipal, em razão da violação ao limite legal de despesa com o pessoal e a não comprovação de sua redução nos quadrimestres seguintes, artigo 5º, inciso 4º, em parágrafo 1º da Lei Federal de 10.028, barra 2000. B, ao senhor Valdenice José da Costa. 1º, no valor de R$ 16.800,00, que equivale a 10% dos vencimentos anuais em razão do atraso na divulgação e envio do RGF do segundo semestre de 2002, e 2º, no valor de R$ 1.000,00, ante o atraso na divulgação do RREO do sexto semestre de 2016 de 2002. 1º, voto ainda, pela não aplicação ao caso concreto do entendimento consolidado por esta Corte e retratado na Súmula de número 29 do TCRN, quanto ao responsável Edmilson Inácio da Silva, vez que as irregularidades não se restringem apenas a atraso nos revios a este tribunal dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 2º, por fim, determina a imediata remessa de cópia autenticada das principais peças do caderno processual ao Ministério Público Estadual, sob as irregularidades constatadas a fim de que sejam apurados possíveis ilícitos penais e o ato de improbidade administrativa. É como voto, e não tenho mais processo, e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Santos Costa Fernandes. Presidente, faço a observação que concordo com o encaminhamento ao Ministério Público, mas após o trânsito em julgado. Bom dia a todos e a todas. Senhora Presidente, eu tenho apenas um processo para voltar na sessão de hoje, um processo, vamos dizer, sem nenhuma complexidade, é o de número 200-009-2020, cuida de análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Areia Branca, atendente ao exercício de 2016, sou a responsabilidade da senhora Guiraneide Xavier Cortes Rodrigues Rebouças, prefeita à época. O copo técnico desta corte, em sede da informação técnica, constatou atraso de 1.392 dias na remessa ao TCE do EGF do primeiro semestre do exercício. Estribuindo os autos da excelentíssima conselheira Maria Adélia Salles, ela já declarou sua suspensão por motivo de foro íntimo. Estribuindo o processo a esta relatoria, foi determinada a citação da gestora que se quedou inerte, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Em meio do processo ao Ministério Público de Contas, ele estendeu pela regula das contas e aplicação de multa ao relatório. Eu voto inicialmente no item 1. Eu apontou aqui a competência do tribunal para processar e julgar a matéria, esteve na questão de ordem já decidida pelo pleno já há um bom tempo e de conhecimento de vossas excelências. No item 2, no voto, na página 7, eu analiso a imputação feita. Digo que, a respeito do atraso na entrega do EGF do primeiro semestre, a interpretação das resoluções de dados para esta conta é clara, determinando que a multa será aplicada tão somente em razão do atraso ou omissão, sem que haja necessidade de demonstrar qualquer prejuízo ou outro tipo de dano erário. De tarde, também não se pode afirmar que as sanções referentes aos atrasos ou omissões quando as remessas ou TCE, as prejeções de contas carecem de base legal por quanto fundados o que dispõem nos artigos 75 e 707 da lei orgânica, bem como na lei 10.028. Digo que, com base nas informações prestadas pelo Corpo TEC, fez-se que o EGF do primeiro semestre foi enviado a esta conta de contas com 1.392 dias de atraso. Na razão disso, foi sugerida a aplicação de multa de R$ 5 mil da gestora dos módulos do artigo 33, inciso 1, alínea A e B da resolução 11 de 2016. O estado de se manifestar, o Ministério Público de Contas concordou com a regulidade do deputado, tendo, todavia, sugerido a aplicação de multa de 30% dos vencimentos anuais da gestora no extremo artigo 31, inciso 5, da resolução número 11 de 2016. Verifico que assiste razão à indicação da penalidade feita pelo Parque de Contas por se tratar de nome específico concernente ao EGF, de acordo também com a lei nº 10.028, como se vê. Aqui eu cito os dispositivos, tanto da resolução do tribunal, como da lei 10.028. Nesta frente, considerando a regulidade identificada, deve ser aplicada à senhora Iranete Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, multa de R$ 49.500, equivalente a 30% do seu subsídio anual. Consoante, artigo 5º, inciso 1, parágrafo 1º da lei 10.028, artigo 31, inciso 5, da resolução número 11 de 2016, e artigo 107, inciso 2, da lei complementar 464, de 2012. Por fim, existe que a regulidade identificada no presente processo, não seja a inclusão da gestora na lei está a ser encaminhada à justiça eleitoral. Ou se tratar, tão somente, de atraso nos termos do disposto na súmula 29 do tribunal. Conclusão, ante exposto, acolhendo parcialmente a informação do Corpo Técnico, de vez em quanto ao valor da multa, e acolhendo integralmente o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Areia Branca, em 2016, na forma prevista nos artigos já mencionados, impondo a senhora Iranete Xavier Cortez Rodrigues Rebouça, multa de 49.500 reais nos termos da legislação de agência, e por força da súmula 29 do tribunal, entendo que não é caso de encaminhar à justiça eleitoral esse julgamento, quando o seu trânsito é julgado, ou se tratar de mero atraso nos termos da súmula 29 desta Código de Contas. É como eu voto, senhora presidente, apenas nesse processo não tenho mais nada a relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao Excelentíssimo Sr. Conselheiro Francisco Potiguaca, Valcante Júnior. Muito bom dia a todos. Presidente Maria Adélia Salles, Conselheiro Carlos Thompson, ilustre representante do Ministério Público de Contas, Dr. Otto Medeiros de Moreno Alves, Dr. Ana Paula, Conselheira Substituta, cumprimento também os assessores que acompanham esta sessão virtual em nossa sala, bem como aos espectadores ligados no canal do TCE no YouTube. Presidente, eu tenho dois processos a relatar. Inicio pelo processo 524, barra 2019, que tem como interessado a Câmara Municipal de Umarizal. O responsável é o Sr. Washington Carlos de Oliveira Salles. Assunto apuração de responsabilidade, análise de gestão fiscal do ano 2014. Relatório. Tratam os autos de análise da gestão fiscal da Câmara Municipal de Umarizal, referente ao exercício de 2014. Em análise inicial da matéria, o Corpo Técnico da Diretoria de Administração Municipal, por meio da Informação 305, barra 2019, DAN, FGO, evento 5, constatou a ausência da publicação e do envio do comprovante de publicação do relatório de gestão fiscal, RGF, do primeiro e segundo semestre de 2014, sugerindo ao final a citação do responsável. Devidamente citado, o gestor, à época, Sr. Washington Carlos de Oliveira Salles, apresentou a defesa protocolada sobre o número 5779, barra 2019, evento 17, na qual afirma ter publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de Umarizal os RGFs dentro do prazo legal, bem como encaminhado tempestivamente ao Tribunal de Contas os documentos exigidos pelas normas de regência. Alegou ainda, em sua peça defensória, a impossibilidade da aplicação de multa pelo Tribunal de Contas mediante norma interna em razão da violação ao princípio da legalidade e a ausência de má fé e de dolo por parte do defendente. Estado a se pronunciar acerca da defesa costada, o corpo técnico verificou que restou sanada a irregularidade referente à ausência de publicação do RGF, no primeiro e segundo semestre de 2014, permanecendo, no entanto, a falha concernente ao atraso da remessa dos respectivos comprovantes de publicação, vez que somente foi anexado em sede de defesa, conforme a informação 543, barra 2020, da FGO, evento 25. Por essa razão, a Diretoria de Administração Municipal sugeriu a aplicação de multa prevista no artigo 31, inciso 1, alinhada à resolução 04-2013, no valor de R$ 10 mil, pelo atraso de mais de 100 dias na remessa dos comprovantes de publicação dos RGF, em 2014, em infringência ao artigo 7, inciso 3, do mesmo diploma legal. Encaminhados os autos ao Ministério Público e junto ao Tribunal, o parqueiro especial emitiu o parecer de número 4.101, evento 33, da lavra do procurador Otto Moreno, de Medeiros Alves, se acostando ao posicionamento do corpo técnico. Para o que importa relatar, passo ao voto. Com função dos autos, pude verificar, em análise feita ao endereço eletrônico fornecido pelo gestor responsável, que é o http 2 pontos barra barra rn ponto portal de transparência ponto com ponto br barra câmara barro marizal, que houve a publicação do RGF no primeiro e segundo semestre de 2014, conforme foi informado pelo defendente em suas alegações, bem como constatado pelo nosso corpo técnico. Dessa forma, afasta a irregularidade de ausência de publicação dos RGFs referente ao exercício de 14 da Câmara Municipal de Marizal. Por outro lado, a defesa não conseguiu elidir a irregularidade referente ao exercício a este acordo de conta e dos comprovantes das respectivas publicações. segundo a disposição legal do artigo 7, inciso 3, da resolução 004, barra 13, o comprovante da publicação do RGF deve ser remetido ao TCE em 30 dias, após o encerramento de cada semestre. O artigo 7, o relatório de gestão fiscal RGF, o artigo 7 diz, o relatório de gestão fiscal RGF, acompanhado do comprovante de sua publicação, será remetido ao Tribunal de Contas, inciso 3, pelos titulares dos poderes dos municípios com população inferior a 50 mil habitantes, no prazo de até 30 dias após o encerramento de cada semestre, em razão do que prevê a linha B, do inciso 2, do artigo 63 da LRF. Considerando que os comprovantes das publicações do RGF, do primeiro e segundo semestre de 2014, apenas foram remetidos ao TCE, quando da apresentação de defesa, em 11 de setembro de 2019, não há dúvida quanto à violação do mencionado dispositivo legal. Em caso de atraso, como verificado nos autos, a resolução 04, barra do EBITO 13, em seu artigo 31, inciso 1, a linha A, fixa multa de R$ 50,00 por dia de atraso, observados os limites mínimo e máximo de R$ 500,00 e R$ 5.000, respectivamente. Nessa estelha, considerando a quantidade de dias de atraso, bem superior a 100 dias, no envio dos comprovantes do RGF, do primeiro semestre de 2014, a este TCE, resta traído o valor máximo da multa prevista no dispositivo legal acima citado. É necessário ressaltar, tendo em vista as alegações trazidas pelo responsável, em sede de defesa, que no tocante aplicação da penalidade por meio de resoluções editadas pelo Tribunal de Contas, e no caso específico, a de número 004, barra 13, TCE, é plenamente possível e se encontra assegurada na Constituição Federal e, por conseguinte, na Constituição Estadual, como garantia da competência do TCE para a prática dos atos de fiscalização. nos termos dos artigos 33, parágrafo 2º, 70, 71, 72, parágrafo 1º, 74, parágrafo 2º e 161, parágrafo único. Além da Constituição Federal e Estadual, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, barra 2001, Lei Federal 4.320, barra 64, Lei Federal 10.028, barra 2000, Lei de Listações e Contratos, a 8666, barra 93, dentre outras, também trazem atribuições conferidas ao Tribunal de Contas. No mesmo pórtico, editar resolução com força normativa e de naturalização sancionatória decorre do poder regulamentar de competência do Tribunal atribuído pela Lei Orgânica, que autoriza a expedição de instruções e atos normativos acerca de matéria de sua jurisdição e de cumprimento obrigatório. Por fim, ressalto que a não observância aos prazos determinados em ato normativo do disciplinador da matéria, qual seja a resolução 004, barra 2013, TC, não comporta ilações ou suposições, salvo se o responsável apresentar provas que, em tese, indiquem um justo impedimento para o não cumprimento temperativo das obrigações, o que não aconteceu nos autos. Trata-se de uma análise objetiva, onde é examinado se o gestor cumpriu com o dever de obediência os prazos impostos na legislação vigente à época, dispensando a análise da boa-fé ou má-fé do responsável. Sendo assim, diante das razões acima expostas e da situação fática constatada, entendo que as alegações suscitadas na defesa não merecem prosperar, razão pela qual imputou o gestor responsável, senhor Washington Carlos de Oliveira Salles, a penalidade prevista no artigo 31, inciso 1, alínea A, resolução 004, barra 2013, TCE, em decorrência da infringência do artigo 7, inciso 3, do mesmo diploma legal. Conclusão ante o exposto, em consonância parcial com os posicionamentos do corpo instrutivo e do Ministério Público de Contas, discordando apenas com relação ao valor da multa, voto pela irregularidade da matéria no termo do artigo 75, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 464, barra 2012, com aplicação de multa no valor de R$ 5.000, ao gestor responsável, senhor Washington Carlos de Oliveira Salles, com fulcro no artigo 31, inciso 1, alínea A, da resolução 004, barra 2013, TCE, pelo atraso na remessa dos comprovantes de publicação do RGF, primeiro e segundo semestre de 2014. Ressalto que o presente julgamento, ou se tratar de feito, que apura tão somente a responsabilidade do gestor, devido ao atraso do envio da documentação ao ex-tibunal, não configurado doloso de improbidade administrativa, ao que se refere o artigo 1º, inciso 1, alínea G, da Lei Complementar 64, barra 90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135, barra 2010. O segundo processo, presidente. Presidente, pela ordem, eu fiquei com a dúvida aqui, em relação à questão da gradação da multa, porque, pelo que eu percebi, houve atraso tanto no primeiro, atraso no envio de comprovante de publicação, tanto do primeiro RGF como do segundo. E, vamos dizer, esses prazos, eles são separados, né? Então, como houve atraso de mais de 100 dias de cada um desses comprovantes, então, por isso que o Corpo de Justiça sugeriu a multa de 10 mil e não de 5 mil, porque se conta o prazo em função de cada obrigação respectiva. E, pelo que eu entendi, V. Exª compreendeu que iria considerar o atraso globalmente falando, vamos dizer assim, né? Por isso que aplicou a multa de 5 mil. Eu peço, Vênia, para considerar a contagem do prazo em separado para cada obrigação, ou seja, a obrigação do envio do comprovante de publicação do RGF do primeiro semestre tem um prazo que deve ser computado e o do segundo semestre também. Esses prazos não se comunicam. Daí porque eu concordo com o Corpo Técnico e sugiro a aplicação de multa. No caso, voto pela aplicação de multa de 10 mil reais. No mais, eu acompanho o eminente relator. Presidente, eu vou considerar as observações do conselheiro Carlos Thompson e vou me apostar a elas. Neste caso, eu acompanho integralmente o parecer do Ministério Público de Contas, foi um parecer, inclusive, do doutor Otto, e bem como o Corpo Institutivo, e aplicando a multa máxima de 5 mil reais para cada infração. No caso, o total passa a ser 10 mil reais. Agradeço. Eu também concordo. Pode continuar. O segundo processo, presidente, é o de número 4.346, barra 2019, que tem como representante a DDP, Diretoria de Despesas com Pessoal. O representado é a Prefeitura Municipal de Barcelona, que tem como responsável o senhor Vicente Mafra Neto. Assunto é o excesso de contratações temporárias. Relatório. Tratam os autos de representação de unidade técnica desta Corte de Contas, apresentada com base no disposto no artigo 81, inciso 7, da Lei Orgânica do TCE-RN, versando sobre a quantidade excessiva e a duração das contratações temporárias realizadas pelo município de Barcelona no exercício de 2019. Em afronta a regra constitucional, que prevê a realização do concurso público como requisito para admissões de pessoal, o corpo técnico assinalou inicialmente que, em abril de 2019, 53% do quadro funcional do judicionado era composto por pessoal com contrato temporário. Oportunizado o direito ao contraditório, por meio da citação número 1469, barra 2019, DAE, conforme certificado pela Diretoria de Atos e Execuções, evento 12, Em resposta, o senhor Vicente Mafra Neto apresentou razões de defesa e documentos após o transcurso do prazo legal recebidos sob o número 5.328, barra 2019, evento 13, declarada a revelia do defendente nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei Orgânica do nosso tribunal, pelo então relator, o excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, evento 30, porém, com determinação de análise dos documentos pela unidade técnica competente. Em análise conclusiva, evento 32, a unidade técnica se manifestou pela ausência de comprovação da legalidade das contratações temporárias, sugerindo que seja determinado ao responsável que encerre todos os contratos que não preenchem os requisitos de validade adotados pelo STF, excepcionalmente apenas aqueles destinados às áreas estratégicas, e apresente cronograma de preenchimento dos cargos efetivos para atendimento das necessidades permanentes do município. Em estado, a se manifestar, a representante do órgão ministerial opinou pela irregularidade da matéria com aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 4.4, e pela imposição ao responsável da comprovação de readequação da folha de pagamento aos limites legais, para tanto promovendo a exoneração dos cargos temporários, 20% dos cargos comissionados dos servidores não estáveis e, caso necessário, dos servidores estáveis. Os moldes previstos à Constituição Federal sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento. É o que importa relatar, passo ao voto. Inicialmente, em conformidade com o despacho proferido pelo então relator, evento 7, excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, entendo que a representante que apresente representação, digo melhor, preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade e conhecimento estabelecidos no artigo 81, inciso 7, parágrafo único, combinado com o artigo 80, capto, ambos da lei orgânica do TCRN. Preliminarmente, afasta a ocorrência de prescrição no caso concreto, seja quinquenal ou intercorrente, juntamente com o caráter continuado da infração constatada na folha de pagamento do meio de abril de 2019, destaca a representação protocolada em 11 de julho de 2019, evento 3, a solicitação do responsável efetivada em 29 de julho de 2019, evento 12, e a informação 252-2019, DDP, elaborada em 10 de dezembro de 2019, evento 32, e o parecer ministerial 438-2020, datado de 4 de novembro de 2020, evento 39. Adentrando ao mérito, constato que o ponto principal da representação apresentada pela unidade técnica é a ilegalidade das numerosas e duradouras contratações temporárias comandadas pelo Poder Executivo do município de Barcelona no exercício de 2019, com vigência que ultrapassa exercícios financeiros e cuja justificativa de motivação excepcional e do interesse público atendido não são conhecidas. Além da quantidade, destaca a diversidade de profissionais contratados para o atendimento das necessidades excepcionais do município. na folha de pagamento de abril de 2019, cujo demonstrativo acompanhou a peça inicial elaborada pela unidade técnica, constam 47 cargos distintos em diferentes áreas de atuação e nível de formação. Com base na regra excepcional, foram contratados profissionais de saúde, de educação, de limpeza pública, de apoio e assessores, cuja vigência contratual, em alguns casos, já ultrapassava 29 meses na data de protocolo da representação. Inquestionável que a regra básica para a dimissão de pessoal pela administração pública é a seleção de profissionais através do concurso público, conforme assinalado no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. Como exceção à regra, o artigo 37, inciso 9, do texto constitucional, prevê a possibilidade de contratações por tempo determinado para atendimento de necessidade temporárias de recepcionar o interesse público para casos previstos na regração infraconstitucional. A respeito dessa recepcionalidade, registro que o STF, no julgamento do recurso 658-026-MG, firmou o entendimento quanto aos requisitos necessários à validade da contratação temporária pela administração. A emenda diz o seguinte, recurso extraordinário, repercussão geral reconhecida, ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema que dele conheceu, contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares, definição dos conteúdos jurídicos e do artigo 37, incisos 2 e 9 da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais, recurso provido, declarada a inconstitucionalidade da norma municipal, modulação dos efeitos 1, o assunto corresponde ao tema 612 da gestão por temas de repercussão geral do portal do STF na internet e trata à luz dos incisos 2 e 9 do artigo 37 da Constituição Federal, a constitucionalidade da lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de serviços públicos, 2, prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser impetradas restritivamente. 3, o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal pode ser resumido ratificando-se dessa forma o entendimento da Corte Suprema de que para que se considere válida a contratação temporária é preciso que a. os casos excepcionais estejam previstos em lei b. o prazo de contratação seja pré-determinado c. a necessidade seja temporária d. o interesse público seja excepcional e. a necessidade de contratação seja indispensável sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. 4, é inconstitucional a lei municipal e comento eis que a norma não respeitou a Constituição Federal a imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é perimptória e tem como objeto resguardar o cumprimento de princípios constitucionais dentre eles os da impessoalidade da igualdade e da eficiência deve-se como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade proceder-se a correção da norma a fim de atender o que dispõe a Constituição Federal. 5, há que se garantir a instituição o que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão, terminologia atualmente ampliada para a cultura de gestão estratégica que consiste na interiorização de um vetor do progresso com uma apreensão clara do que é normal ou ordinário na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas visando a eficácia e a transformação positiva. 6, das provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do artigo 192, inciso 3 da lei 509 barra 1999 do município de Bertopolis, Minas Gerais, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. Recurso especial 658-026, relator, ministro de Estófilo, tribunal pleno, julgado em 9 de abril de 2014, acordo na eletrônica e repercussão geral mérito DJE-214, divulgado em 30 de outubro de 2014 e publicado em 31 de outubro de 2014. Por conseguindo, deduz-se do julgado paradigma que, além dos casos excepcionais estarem previstos em lei, das contratações serem destinadas ao atendimento de necessidade temporária e envolver interesse público excepcional, a Suprema Corte entendeu que é inadmissível que o contrato se prolongue indefinidamente no tempo em que a exceção seja utilizada em atividades ordinárias da administração. No caso concreto, observo que a lei 398 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do município de Barcelona foi editada em 15 de março de 2019 e publicada na imprensa no dia 25 do mesmo mês e ano, embora com efeitos retroativos no dia 2 de janeiro de 2019. Um exame perfunctório na folha de pagamentos que serviu de fundamento para a representação da unidade técnica resulta na constatação da realização de 234 contratações em período anterior à edição da mencionada lei, sendo que três delas ocorreram ainda em exercício anteriores. Por conseguinte, constata-se já em primeira análise que o principal efeito prático do diploma legal foi apenas regularizar uma situação já consolidada no município. Corrobora a esse entendimento o fato da lei relação em comento fazer menção expressa ao encerramento do exercício de 2019 como limite temporal para as contratações temporárias do executivo municipal, não considerando as peculiaridades de cada situação excepcional a ser atendida. Destaco ainda o fato dos casos considerados como excepcionais no arquivo 2º itens 3 e 7 da lei municipal 398 serem em sua maioria situações absolutamente previsíveis no serviço público e problematizadas apenas pela inércia da administração e manter o envelhecimento adequado de seus recursos humanos. analisando a forma de ingressos dos integrantes do quadro pessoal do Poder Executivo do Município de Barcelona é inquestionável a preponderância de contratação temporária por excepcional interesse público haja vista que mais de 50% dos servidores foram contratados nessa modalidade. Som-se a isso o fato dos prazos de vigência dos contratos estarem desvinculados de necessidade em comum que se pretende atender uma vez que estão genericamente limitados ao final do exercício de 2019 conforme dispõe o diploma legal específico. Ademais, a Unidade Técnica constatou caso de vigência contratual que ultrapassaram dois exercícios em flagrante a fronte da legislação municipal específica frente a essa situação fátrica forçoso reconhecer que o gestor desvirtuou o permissivo constitucional utilizando-se como prática administrativa rotineira para o preenchimento dos mais variados cargos da estrutura de pessoal do executivo municipal. De outro bordo reconheço a ineficiência das justificativas apresentadas em sede de defesas administrativas não é possível alegar a inexistência de candidatos aprovados em concurso público como razão para as inúmeras contratações temporárias quando se permanece inerte diante da situação mesmo sendo responsável legal pela adoção das providências necessárias para a realização da seleção dos servidores nos moldes previstos na Constituição Federal. Neste ponto é justo que o responsável não informou a existência de concurso público em andamento previsto tampouco que as contratações subanais foram procedidas foram precedidas de processo seletivo simplificado em completo em complemento ressalto que ainda existe excepcionalidade em melhorias estruturais de prédios públicos aumento da frota de veículos e reposição de servidores aposentados conforme alegou o defendente. Concordo, portanto, com a análise realizada pela equipe da unidade técnica sobre a documentação e as razões de defesa apresentadas no que pertine à constatação de que o defendente não logrou êxito em comprovar a legalidade das contratações subanais haja vista que sequer revelou qual seria o interesse público excepcional atendido pelos compromissos temporários assinalados na folha de pagamento que motivou a presente representação em que pesa a legislação acostada pelo defendente indicar o fim do exercício 2019 como prazo para as contratações temporárias o exame o exame dos dados assinalados nas folhas de pagamento do exercício 2020 enviadas a esta corpo de contas através do CIDP demonstra a continuidade da utilização da excepção constitucional como regra no município de Barcelona constata-se que no final do exercício de 20 o responsável enfermou existir 144 contratos temporários por excepcional interesse público em vigor nesse total 119 contratados sob a mesma modalidade já constavam das folhas de pagamento do exercício anterior ainda com base nos dados do quadro funcional emitidos periodicamente a esta cor constato que embora tenha havido mudança do chefe do poder executivo municipal no exercício 2021 a prática irregular continuou a se ser adotada pelo exame dos dados da folha de pagamento do poder executivo do município de Barcelona pertinente ao exercício mês abril 2020 observo que existem 199 contratos temporários em vigor número superior ao total de servidores efetivos informados no mesmo período frente à continuidade da prática irregular que ultrapassa os exercícios financeiros de gestões e da inobservância dos requisitos de validade estabelecidos pelo STF entendo que é flagrante a violação às regras constitucionais aplicadas ao caso concreto sejam relativas às contratações temporárias ou aquelas estabelecidas para investidura em cargos públicos assinaladas respectivamente no artigo 37 inciso 2 de 9 da Constituição Federal com essa compreensão e amparado em posicionamento pacífico deste acordo de contas registro na Sula 28 TCRN concluo pela irregularidade da matéria e pela necessidade de aplicação de sanções ao responsável considerando a quantidade de contratos temporários e regulares celebrados durante todos os exercícios da gestão do responsável entendo que deve ser aplicada a multa prevista no artigo 107 inciso 2 a linha B da lei orgânica desta acordo de contas combinado com o artigo 323 inciso 2 a linha B do regimento interno do TCRN a qual estabeleço em 30% do valor da multa máxima vigente equivalente à quantia de R$ 4.816 conforme o disposto na portaria número 009 barra 2021 GPTCF 14 de janeiro de 2021 além da penalização ao responsável a situação fábrica sob exame requer ainda medidas que forcem o seu saneamento em definitivo no entanto é necessário considerar que com a vigência da lei complementar 173 barra 2020 não é permitido aos municípios em estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 que dizem que realizem concurso público até o final do exercício 2021 exceto para reposição de cargos efetivos ou vitalícios portanto em razão da solução da irregularidade requerer a substituição dos contratados temporários dos quais exercem atividades ordinárias da administração com atualidade os servidores efetivos admitidos nos moldes previstos no artigo 37 inciso 2 da constituição federal há que se reconhecer a impossibilidade legal da adoção imediata dessa providência dessa forma em consonância com o precedente da primeira câmara de contas desta corte compreendo que o caso requer a estipulação de prazo para que o município de Barcelona através de seu atual gestor promova o saneamento da irregularidade observada o qual fixo em 12 meses a contar de 1º de janeiro de 2022 sob pena de aplicação de multa diária ao responsável no importe de não sob pena de aplicação de multa ao responsável no importe de mil reais por cada contrato temporário e regular mantido após o exaurimento desse lapso temporal considerando a complexidade inerente ao planejamento da solução determinada a qual envolve inclusive observância de regramentos da lei de responsabilidade fiscal determino que o município de Barcelona através de seu atual gestor no prazo de 60 dias a contar da data da intimação desta decisão apresente plano para o saneamento da irregularidade acompanhado de cronograma de execução limitado ao prazo fatal determinado por esta corte para eliminação de todos os contratos temporários e regulares sob pena de aplicação de multa ao responsável a qual fixo em 100 reais por dia de atraso limitada a 50% da multa máxima vigente a fim de compatibilizá-la com o disposto no artigo 323 inciso 2 a linha F do regimento interno desta corte de contas embora conte com previsão constitucional e que tenha sido excepcionado pela lei complementar federal 173 barra 2020 tendo em vista o flagrante desvirtuamento da regra excepcional de contratação de pessoal pelo município de Barcelona entendo que é imprescindível coibir de imediato essa prática irregular do judicionado razão pela qual estabeleço a proibição de novas contratações temporárias até o saneamento definitivo da irregularidade sob pena de multa de 1 mil reais por cada contratação realizada após essa decisão conclusão antes exposto concordando com o entendimento do corpo técnico e parcialmente com o ministério público de contas voto pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75 inciso 2 da lei complementar 454 barra 12 com aplicação de multa ao gestor responsável senhor Vicente Mafra Neto com amparo no que dispõe o artigo 107 inciso 2 da linha B da lei orgânica do tribunal de contas do estado combinado com o artigo 323 inciso 2 da linha B do regimento interno desta corte estabelecendo a sanção em 30% no valor da multa máxima vigente importando na quantia de 4.816 reais 44 centavos em razão das contratações temporárias irregulares voto pela fixação no prazo de 12 meses ao município de Barcelona a contato 1º de janeiro de 2022 para que promova o saneamento das contratações temporárias irregulares sob pena de aplicação de multa ao responsável no valor de 1 mil reais por cada contratação temporária irregular mantido após o exaurimento desse lapso temporal voto pela fixação do prazo de 60 dias ao município de Barcelona a contada a data da intimação dessa decisão para que apresente plano para o saneamento da irregularidade acompanhado do cronograma de execução limitada ao prazo fatal determinado por esta corte para eliminação de todos os contratos temporários irregulares sob pena de aplicação de multa responsável no valor de 100 reais por dia de atraso limitada a 50% da multa máxima vigente a fim de compatibilizá-la com o disposto no artigo 323 inciso 2 a linha F do regimento interno desta corte voto pela proibição do município de Barcelona de realizar novas contratações temporárias até o saneamento definitivo da irregularidade sob pena de multa de 1 mil reais por cada contratação realizada após esta decisão voto pela representação ao município voto pela representação ao ministério público estadual após o trânsito em julgado do presente processo por fim voto pela determinação à diretoria de despesa com o pessoal para que monitore o cumprimento de todas as determinações contidas nesta decisão é como voto presidente muito obrigado pela atenção não tenho mais processos a relatar para o presidente pela ordem uma palavra para o conselheiro Carlos Thompson para o presidente levando em consideração inclusive o precedente que foi citado agora no voto de sua excelência do conselheiro Potir que é de minha relatoria eu vou discordar em parte do voto de sua excelência já o parabenizando porque na sua grande maioria sua excelência seguiu esse precedente por ele próprio citado mas há alguns pontos de divergência que eu vou pontuar aqui de forma mais objetiva possível a primeira delas a gente se refere ao valor da multa no precedente citado por sua excelência existia ou existe no município do processo mais de 320 contratações temporárias na oportunidade eu apliquei a multa máxima do tribunal aumentado em três vezes levando em conta o regramento do regimento interno lá no seu artigo 323 se não me engano eu parava o quarto no caso concreto como bem apurou sua excelência agora mesmo no ano de 2020 ou seja após a própria instrução feita pelo corpo técnico que foi de 2019 no caso concreto são 199 contratações temporárias ainda subsistentes ou seja um número menor do que a que existe no precedente daí porque eu entendo e assim votarei no sentido de aplicar o valor da multa máxima que é 16 mil 16 mil deixa eu ver aqui o valor exato para não me equivocar na citação 16 mil 54 reais e 81 centavos e vou aumentá-la apenas duas vezes no caso o valor da multa que eu aplico é 32 mil 109 reais e 62 centavos essa é a primeira divergência que eu trago em função do precedente que foi de minha relatoria embora eu leve em conta no caso concreto para fim de gradação da multa uma quantidade menor de servidores de agentes contratados temporariamente e por isso a multa também é menor esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto é essa divergência já é conhecida é a representação imediata ao ministério público estadual para fim de apuração dos fatos de sua competência e por fim eu juntei no meu voto também a jurisprudência da justiça eleitoral notadamente do tribunal superior eleitoral onde se considera que esse fato essas contratações temporárias à margem da constituição federal e dos requisitos estabelecidos nela em lei específica ela configura esse ato configura melhor dizendo ato doloso de improbidade administrativa porque meu voto também no sentido de quando o trânsito em julgado dá decisão fazer incluir o nome do gestor na lista a ser encaminhada pela justiça eleitoral há também alguns outros pontos de divergência do meu voto com relação ao voto do conselheiro Potir que eu não vou entrar nesse mérito em função de prazo por exemplo eu concedi 18 meses sua excelência concedeu 12 tem prazo que eu concedi 30 dias sua excelência concedeu 60 nessa matéria eu não vou eu não vou entrar no mérito até porque sua excelência que vai conduzir o processo é que cabe a ele embora eu possa discordar mas não é o caso de imprimir o rito que ele entender pertinente e uma última divergência é que se refere a multa diária em função da não exibição do cronograma que deve apresentar o gestor para fins de enfrentamento e eliminação da irregularidade que constou no meu voto também do precedente que eu apliquei multa diária de mil reais e sua excelência está aplicando multa diária de cem reais eu vou manter a multa de mil reais levando em conta sobretudo que essa multa ela pode vir a ser revista a qualquer tempo quando da apreciação do cumprimento ou não da decisão do tribunal ou para menos ou para mais enfim esse é um tema que pode ser objeto de deliberação do conselheiro e notadamente do colegiado na época oportuna então senhora presidente são essas pontuais divergências que eu tenho do voto de sua excelência parabenizando o seguir por quase na sua totalidade a jurisprudência desta curta notadamente o precedente por sua excelência propriamente citado agradeço também eu parabenizo o conselheiro Potti Júnior e acompanho as considerações do conselheiro Carlos Thompson agradecendo as observações mas vou manter o meu voto agradeço a vossa excelência e passo a palavra agora à excelentíssima senhora conselheira substituta doutora Ana Paula de Oliveira Gomes em substituição legal ao conselheiro substituto Marco Montenegro muito bom dia a todos senhora presidente nada a relatar grata pela atenção excelência e nada mais havendo a tratar declaro encerrada a vigésima quarta sessão ordinária sexagésima em formato telepresencial da primeira câmara do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Norte convocando uma outra para quinta-feira dia 8 de julho de 2021 no horário regimental obrigada bom dia obrigado O que é isso?